Olá pessoal, gente, hoje está eu e a Dmitria aqui no segundo grande encontro de showroom da BIM, de importados, e a Dmitria está comigo e ela vai falar um pouquinho sobre alguns lançamentos, então tem muitas novidades, eu escolhi esse stand primeiro porque eu já gostei muito desse lançamento da Carolina Herrera, o Bad Boy, eu não senti ainda, e deixa eu já ver para falar para vocês, eu gostei, a gente vê que a gente está falando, maravilhoso, né, perfume doce, especiado, bem malada, ele faz a linha com o sucessor dele, o feminino, né, que é o Good Girl, aquele do Saltinho, a Baraharona Herrera lançou esse aqui para fazer o parzinho, né, e ele segue a mesma linha do Good Girl, um perfume que deixa rápido, um perfume forte, um perfume, balada, ele é especiado, o suço traz uma valvulha bem quente, especiarias bem quente, mas ele tem um toquinho herbal de fundo, para babociar, para não ficar tão forte, maravilhoso, e olha o frasco, o frasco, eles valem o chupézinho, olha isso, olha isso, é isso, é um raio, é um raio, olha, muito bonito, muito bonito, então gente, a gente vai rodar todos os stands para mostrar para vocês todos os lançamentos que estão para vir até o Natal, certo? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Befet Jeans London! Veja o que gente enfia a língua! A gente está agora na linha Befet Jeans London, e vamos sabendo que a Dimitra vai passar. Olha, esse é o Lando, ele é sucesso ao lançamento, Befet Jeans London, gente, olha esse frasco, que lembra uma taça de martini, né? Então, perfume que remete a um coquetel, uma coisa bem chique, ó. Não, eu já tenho lá, mas a gente vai ver. Não tem os frasco. Ele não abre. Onde abre? Ah, que susto! O cliente, ele é assim, ó, tacinha, solta, o rifador, olha pra mim, vamos ver. É, doce, doce. Você sentiu daí, né? Ele é o que ele remete, né? Acho que a maioria, quando você vai comer todo esse pesado pra balada... Pouco. Bastante pouco. Bastante pouco. Bastante pouco. Palmilha, almisca, ele é forte, olha isso. E projeção. Tem, tem. Você que busca projeção e que passe a lastra, deixa astro, esse daqui tá com tudo. Do Pepe Jeans, esse é o feminino, rosezinho, lembrando, uma taça de martini. E aqui é o masculino. Esse é o masculino, ele lembra uma coquetelera, né? Você é o masculino em você. Adocicado. Adocicado, fresco, notas ursônicas, notas aquosas. de fundo, né? Ele faz uma linha Pasa, né? Gosta de comer, fresco, aromático, né? Gente, ele é na mesma linha do feminino. Forte, resala pra caramba. Delicioso. Muito bom, gente. Logo, nota 10. Os dois. Excelente. Vamos pro próximo estande. Do lado, a gente tem também a linha... Do DB. Que é da... Quintos de Bares. Do DB, a gente não vai falar muito do DB, né? Que é bem tradicional. A linha Clube, Silversante também. E do lado, Ferrari. Então, como é linha bem conhecida, pra não ficar tão longo no vídeo, porque é muito distante, a gente vai passar. A gente vai falar mais dos novos eventos. Aqui são os New Blend. Eu ainda não trabalho com New Blend. Pouca coisa. Então, também não vou falar muito do New Blend. E eu vou ver que tem as miniaturas colecionadas. Sim. As miniaturas colecionadas, você tem, né? Na loja. E aqui é a Lugatinha Chum, né? Eu gosto muito. Quer falar da Ligia? Eu gosto de Burberry. Dmitra vai falar de Burberry. Você? Pode ir. É não? A gente tá gravando, a gente queria mostrar. Ah, eu gosto mesmo. Claro. Falar de Burberry. Falar de Burberry. É. Esse é o novo portão, né? Isso. Toda vez que a gente ouve falar de Burberry, a gente sempre ouviu, durante muitos anos, falar sobre o cheque, o xadrez, o cartipol da Burberry. Sim. Sim. Daquele casaco telefônico, que é o Brent Colt. Isso mesmo. Só que dessa vez a Burberry resolveu, em 2019, falar sobre feminilidade como jamais ela havia falado anteriormente. O perfume Burberry Earth, ele é inspirado, não importa se você nasceu em Londres ou não. Ter uma atitude lombrina não é sobre onde você vive. É sobre você ter essa atitude descolado, ser antenado, ser vanguardista e que a ironia e a ousadia de Londres, você carrega a mão do que você faz com ele. Nossa, ele produz bem isso aqui. Ele tem o DNA, mas assim, o começo dele é bem diferente. Bom, professor, é uma fragrância utal-ruma. Uma fragrância utal-ruma é aquela fragrância que quando você coloca, dá vontade de comer. Sim, sim. E ela abre as montanhas vermelhas na composição. Isso. Deixa eu colocar aqui. A gente diz que hoje na perfumaria existe a britânica de sombra. Aí eu te pergunto, quem você quer ser? A britânica, claro, né? O frasco é uma releitura do primeiro perfume da marca de 1981. Na época era um frasco de perfume masculino. Agora, feminino, distinto, mas nada faz. Realmente. Nossa senhora, dentro da marca. Sim, sim. Bem pensado. Bem pensado. Minha cidade de Londres. Nossa. Meu nome da gente. Sim. Super, super. Nossa. Super fã. Black. O Black. A chuva. O trânsito do trânsito do trânsico. O journal. O gambli é uma vitória de Londres com a vitória do trânsito de bolsa. Sim, sim. Cada um pra um momento. É um tonal, um lanche, que é ao conhecer, quando reflete os ventais do sol. Um tag, que é ao parfum, que é ao anoitecer. E o tradicional, primeiro, que é ao marfão, que é inspirado nos jardins de Londrina, a porta chinês. Mas o mais intenso é o álcool, que é ao black. Até porque é um dos únicos lá de fumarinha parfum. E o trabalho de fumarinha é uma concentração. Sim. Hoje na fumarinha a gente encontra o de palédio e o de parfum, a maioria. E o da Bambé, ele é o único parfum. Assim como o Chanel também. Sim, sim. Sim, sim. É inspirado no botão, né? Também, né? No trance post, né? O brásco remete, trance post, a tampa remete o botão. Então, logo, o laço, o nó da da mão. Fica vertido. Porque todo trance post a gente tem um nó. O laço se dá um nó. É, e aqui atrás está escrito Open English. Dizendo que a propriedade precisa ser em inglês. Então, precisa ficar vertido. Isso mesmo. E o nome My Burry é porque quem tem um trance post nunca fala que hoje eu vou usar o meu casaco, hoje eu vou usar o meu trance post. A pessoa fala, hoje eu vou usar o meu Burry. Então, é um termo carinhoso para quem tem um trance post da Burry. Por isso, o nome é My Burry. Isso. E um detalhe importante. Nos práticas anteriores de Burry, sempre se usava muito xadrez nele. Sim, sim. Agora, a gente deu um toque de sofisticação e elegância somente na pálvula. Então, toque dourado na pálvula. Sim, sim, sim. E entendo ainda suas características. Passou tudo muito lindo. Maravilhoso. De cara da riqueza. Obrigado, querido. Gente, estou aqui agora na estande de Mont Blanc. Com um lançamento... Seu nome? O Francisco vai explicar um pouquinho pra gente o lançamento agora de Mont Blanc. Tudo bem? Eu sou Francisco Ferreira. Sou especialista das fragrâncias Mont Blanc no Brasil. A casa Mont Blanc é muito conhecida com toda a sofisticação, condição e elegância. Assim como seus artigos de couro, seus instrumentos de esteta, inclusive as feijóis finas, a perfumaria para Mont Blanc é algo que realmente Mont Blanc indica sempre excelência no que ela faz. E, dessa vez, a marca se superou. O frasco de Mont Blanc Explore, a tampa, remete a uma peça de engrenagem de montor, masculina e icônica. Todos os perfumes de Mont Blanc sempre a gente usa a estrela de Mont Blanc ao topo. Dessa vez, com Mont Blanc Explore, também tivemos essa estrela ao fundo. E como a gente fala de um perfume, de um explorador, de um aventureiro, os detalhes do frasco também são de cada canto do mundo. Por exemplo, aqui o DNA da marca, a herança, a estrela de Mont Blanc, é produzida na Alemanha. Depois é levada para um ateliê em Florença, na Itália, onde um artesão manualmente corta e cola essa estrela. Essa luva protetora é um couro italiano safriano, que é um couro em homenagem às primeiras coleções da marca de 1916. É uma fragrância amadeirada aromática, é um eau de parfum, que é algo acima, né? Geralmente os perfumes masculinos, a grande maioria é eau de toilette. E agora a gente está começando o mercado a vir vários eau de parfum. Eau de parfum, desculpa. Então vai durar mais tempo na pele. Os elementos, muito especial. Na saída a gente sente o orpur da bergamota siciliana e nas notas de coração o vetiver do Haiti. Esses dois elementos são extraídos o orpur deles. Quando a gente fala o orpur na perfumaria, a gente diz que o orpur é uma joia. É como esse elemento tivesse sido extraído na sua maior e melhor concentração. Já nas notas de fundo, ele leva o patchouli da Indonésia, que é plantado e colhido especialmente na pula. Muito bom! Coloca um pouco na sua pele. Nossa! É um homem elegante. Ele tem um toque de carne fino. E geralmente o Mont Blanc sempre foi associado a perfume mais fraquinho, mais rente à pele. Aqui é uma marca que é muito masculina. Então ela tem essa força muito do público masculino. É claro que de um tempo pra cá a marca também começou a produzir joias finas, relógios e instrumentos de escrita para as mulheres. E hoje a gente também tem muitas fragrâncias de sucesso. A franquia Lady Ambler são os perfumes, a franquia de perfume feminino de Mont Blanc. O frasco é objeto de desejo de toda mulher. O diamante! O diamante! Em especial, esse diamante é partiteado pela Mont Blanc. Então nenhuma outra marca pode ter. E um detalhe muito especial. Como a gente fala sempre da estrela de Mont Blanc, o diamante é no formato de uma estrela. E Mont Blanc é a única casa na perfumaria que tem o seu próprio símbolo no formato de um frasco. Nenhuma outra casa tem. E um detalhe muito especial. A tampa é de vidro. Geralmente os perfumes femininos, as tampas são de fáceis. Isso dá um toque de sofisticação e elegância. Dando mais valor ainda ao vidro. Pesado. É vidro mesmo, gente. É vidro. E geralmente quando o homem vai presentear a sua amada, ele já tentou em presenteá-la com uma joia. E naquele momento não consegue atender o seu desejo. É quando ele parte para dar para ela um perfume. E aqui nada melhor do que a gente te dar. Vai ter um pouquinho da essência da marca, né? Se sentir mais próximo, um pouco mais, né? É uma porta de entrada, né? Sim, sim. E ela ainda não pode ter uma joia fina na casa. Sim, sim. É um barco de perfume. Maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, a gente agora estamos no estande do Animale. E a Cleice vai falar sobre os dois lançamentos do Animale. O masculino e o feminino. A Animale veio agora repaginada. Os veios, o costume mais artisticado. Uma linha mais laborosa de animalha. Com forma artisticada, sem afim do Ambarado. Para deixar tudo bem cheio. Vestir no Chanel, aquela roupa mais chic, né? Tem os clássicos. E os clássicos, né? Ela talvez seja um pouco mais claro. Tem uma perata da Mademoiselle, assim. Floralcinha. Exatamente. O Torque Mademoiselle, que ainda tem com a cultura do José. É um excelente. Nos outros. Nos outros. É um chicado, feminino, bem laboroso, né? Maravilhoso. Dá vontade de ter esse indultivo, né? Talvez fora faça, porque não vai deixar seu rato, né? Ele é assim, ele é intensa, ele é fresco. É aquele perfume que dá para mostrar em qualquer momento. Perfume todo lindo. É, para passar um dia, uma batata, uma babada. Não vai incomodar as pessoas, as pessoas vão sentir que é perguntezado. É um cheiro fino, viu gente? É fino. Não, não. É aquele verde. Não, não. Não, não. Não, não. A gente não me roubeu aquele cheiro. A gente não me roubeu. Sim, sim. Não me roubeu. Nesse daqui é uma coisa. Também, que é muito sofisticado. E ainda aquela proposta de Chanel, aquela visão da Mademoiselle. mais chique, mais fina, né? Lá também que eu vou avançar aqui, porque é bonito. Sim, tá sofisticado. Uma embalagem também, olha aqui. Fosca, né? Aquela coisa bem masculina mesmo, né? Então é isso daí, gente. Esse é o lançamento do Animar. Obrigado. Obrigado. Gravando. Gente, agora a gente está no estande. Juliana Paz. A Estativa Maravilhosa. Mariana Paz. Só falta o bolinho pra comer. Esses são os lançamentos desse ano, né? E o diferencial agora é o Body Splash. Não tinha Body Splash antes na linha? Não tinha. Era somente os perfumes. Esse daqui é o primeiro paraíso. Frutas tropicais. Vamos ver. Adocicado. Bem cheirinho de fruta fresca. E por último. Flores exóticas. Encanto. Flores exóticas. bem fresquinho. Bem fresquinho. Bem suavezinho. Um toque meio sabonetadinho. Cheiro de banho tomado. E esse último aqui é o baunilha cremosa. bem levezinho. É bem levezinho também. É bem levezinho também. Tocadinho bem de leve. Cheirinho de banho tomado. Dos três, esse é o mais forte. Né? Então é isso aí. Aqui é somente os três lançamentos, né? Todos os outros perfumes já estão na linha. E agora a gente vai para outro estresse. Vem cá no meio. Vem cá. Vem cá. Oi? Oi, gente. Olá, pessoal. A gente está com a Carol. A Carol é responsável aqui pela linha do Good Girl. Ela vai explicar o foco pra gente. Do novo Good Girl. Esse é Good Girl? Dot. Doxy. Doxy. Tem Good Girl tradicional. Vamos lá. Então, Good Girl é um perfume bem sofisticado para aquela mulher sensual. Ele tem notas opativas de flor de perverosa, que é uma flor que remete sensualidade. Tá? Uma flor bem exótica, tá? Tem notas opativas também de cacau e de jasmim, tá? Já esse, ele tem notas de amêndoas, jasmim e papapumica, tá? Então, são perfumes totalmente sensuais, versátil, uma mulher moderna, uma menina balada, tá? Super versátil que você pode estar escolhendo para qualquer ocasião. Esse é mais doce, né? Que esse daqui, né? Sim, ele tem amêndoas. Sim. Mais sensualidade. Mais sensualidade. E esse daqui, que remete mais delicadeza, também um pouquinho notas mais doces. Ah! Os dois são maravilhosos. Sim. Maravilhosos. É, como a Carolina Herrera, né? A carne da riqueza, né? Gente, sem contar no frasco, né? Olha o poder disso. Lindo. Lindo. Só pra ter na penteadeira, ó. Muito bonito. Então, agora a gente vai pra outra estante. Obrigado. Obrigado. Bom, esse aqui é um perfume, né? É. 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 Você pode ir. Acabar. Pessoal, a gente está aqui agora, em Lancome, estou com o Angelo. Mas, primeiro, a gente vai fazer um practice. Ah, dios. Olha isso. Olha isso. Ele está lido. Esse perfume maravilhoso que o Angelo vai falar pra vocês é o lançamento de Lancome. Por favor, é. Gente, que honra poder falar com vocês sobre esse novo ícone da perfumaria feminina. Falamos de uma fragrância que atinge o público que até então nenhuma marca representava essa geração milênios Falamos de um perfume mais fino do mundo e atrás dessa fragrância trazendo também um acessório indispensável para o nosso dia a dia Nosso celular, nosso iPhone, não qualquer iPhone, um iPhone em ouro a você É assim exposto esse frasco no dia a dia como acessório indispensável para o nosso iPhone Partindo para a parte da fragrância, o perfume que começa um pouco mais pesco com a nota da bebe, da bebe a moto Vai para o seu lado mais sofisticado, com o lado das flores brancas, da rosa de maio e da rosa adulta Que torna a fragrância mais orgulenta, terminando com muita sensualidade Com o toque da baunilha e com o toque do homens Neste cego, esse perfume aqui tem três partes do mundo Quatro mulheres que foram expostas a esse teste, três visitas no Brasil Eu compraria essa fragrância, eu indicaria esse perfume E aí vamos mais além, já lançado nos Estados Unidos, o número 1 em vendas E na França, o número 3 É um perfume fadado, ao sucesso, idólico de Lancome Gente, maravilhoso E olha a pintura do vidro Lindo Olha isso Literalmente é um celular É, e ele não é feito para ficar em pé não, gente Porque o nosso celular, a gente deixa assim E nada melhor pra dizer sobre o perfume O Ângelo que entende tudo sobre o Dolis Então, é um prazer de Dolis E tem um porquê do nome também, viu gente Deus, P-D-do D-de disruptivo O de ousado L de luminoso E de empoderamento Então a fragrância aqui conversa com a mulher de hoje em dia A mulher formadora de opinião Ângelo, muito obrigado Foi um prazer, gente Sucesso pra todos nós A gente vai terminar o nosso vídeo aqui na feira da Bing Cosmetics Maravilhoso! Então é isso daí, gente! Muito obrigado e até o próximo vídeo!